Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Ó, já tô de volta aqui pra dar mais uma dica pra vocês. Hoje eu vou falar sobre essas tiaras aqui, ó, com o aplique da LOL, que tá usando muito. É, eu já gravei vídeo ensinando a fazer os mini apliques pra laço, desse daqui. Já gravei fazendo as mascotes, né, que são as maiores, colocar os lacinhos aqui no cabelo pra expor na loja, né, ou em algum ambiente no seu ateliê. E hoje eu vou mostrar essas daqui. Eu não vou fazer o vídeo aqui do passo a passo, porque o processo é o mesmo. É a única diferença é a questão de tamanho. Então, se vocês perceberem, aqui são as pequenininhas, ó, eu, primeira coisa, eu imprimo em papel fotográfico o tamanho que eu quero. Essas pequenininhas, pra vocês terem uma ideia aqui, deixa eu mostrar o tamanho aqui. Aqui, ó, menos de 4 centímetros, tá vendo? Tá 3,6 mais ou menos. Aqui de largura, ela vai ter 2,5 aproximadamente. Depende do modelinho, isso vai mudar, né, que tem umas que são mais compridinhas, outras que são, né, totalmente diferente. A mascote, eu imprimi aqui, ó, ela pronta, ficou com 29 centímetros. Então, como que eu faço isso aqui? Eu imprimo os desenhos que eu quero em papel fotográfico, coloco tudo numa tela e imprimo, recorto, depois eu plastifico. Tem gente que tá fazendo o seguinte, tá, é, imprimindo a folha toda, plastificando a folha toda e depois vai cortando. Eu não recomendo por quê. O plástico, pra segurar bem, ele tem que grudar plástico com plástico. Então, se você for cortar aqui com o fundo branco, ainda sem recortar, ele provavelmente vai soltar depois. Vai ficar soltar a frente e soltar a trás. Então, eu recomendo recortar primeiro o desenho, depois plastificar, tá vendo que estão recortadas, depois plastificadas. Tem a opção de você fazer isso na papelaria ou tem a opção de você comprar a folha e passar um ferro quente. Mas, se passar o ferro, tem que colocar uma proteção, tipo uma folha branca, quatro por cima e passar. Eu fiz com ferro, eu só achei que na papelaria fica uma qualidade melhor, não dá tanta bolha, tá? Mas quem, ok, não sei se você percebe, essa aqui eu fiz com ferro pra testar, deu um pouco de bolha. Então, geralmente eu gosto de fazer na papelaria, que passa na maquininha. Então, os pequenos, os médios e os grandes, o mesmo processo. Esse daqui, que são os que eu coloquei aqui na tiara, olha o tamanho aproximado. O tamanho vai depender muito do gosto de cada um. Ó, tá dando dez centímetros. Vamos ver se o desenho aqui vai mudar. Se vai dar diferente. Tá vendo? Dez centímetros de altura. Largura vai variar de acordo com o desenho, né? Mas, em média, dez centímetros de altura. Tanto sua cola bem quente, bem quente. Vocês vão pegar a tiara aqui, vão fazer com essa aqui. Vão olhar a altura que vocês querem, vou basear nessa daqui, porque ficou um tamanho bom. E vai colar sua mascotinha aqui, sua LOL. Eu não testei com outras colas. Eu tô usando cola quente, que é a minha de 60, e ela fica bem quente mesmo. Então, assim, eu tenho certeza que ela não vai soltar. Se a cola quente tiver uma potência menor, é um pouco arriscado. Porque a cola no plástico, se ela não tiver bem quente, ela não vai grudar. O que que eu faço aqui, ó? Vou fazer aqui um caminho aqui, um risquinho. Vou encostar aqui e segurar. Tem que tá muito quente. E segurar aqui pra ela aderir bem aqui, ó. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, o link pra vocês verem como é que eu fiz os apliques. Lá eu não fiz usando LOL, fiz com outros desenhos, tá? Mas aí, o desenho, vocês que escolhem, é só a ideia mesmo. E tem um vídeo das mascotes. Então, eu tenho esses dois vídeos, como eu fiz, eu montei. Então, eu vou deixar na descrição desse daqui pra vocês verem, tá? Segurar aqui bem mesmo. Ó como é que fica bonitinha, né? Parece um acrílico. Aí, tem gente que gosta mais de usar a lateral, mas como era bonequinho e vai ficar em pé, eu prefiro colocar mais na lateral pra ela ficar em pézinha, assim. Com algum excesso de cola, vocês já tiram aqui. Aqui, vocês podem tirar o excesso também, das laterais que ficarem. Vamos ver se grudou. Pronto, tá vendo? Tá coladinho aqui, ó. Tá bem preso, ó. Puxar aqui, vou até fosso a tiara ali. Então, assim, a cola tem que tá muito quente, tem que ser cola boa. Então, assim, se você não tem uma cola quente com alta potência, é bom você ter, ver, eu testar com o tipo de cola. Eu não testei, mas assim que eu testar, eu vou postar aqui também, falando com vocês. Ó, eu vou pregar aqui outra, a bailarina. Segurar bem, pra não corrigir, de ficar, né, sem essa pressão aqui. Então, gente, é super fácil vocês criarem seus apliques, né, fazer em casa mesmo. Uma folha, vocês podem comprar na papelaria, tentar com ferro. Ou na própria papelaria vai dar, fazer muita coisa. Eu acho que numa folha eu consegui fazer oito desse tamanho. Então, assim, gastei quatro e cinquenta na papelaria. Então, já fica pronto, entendeu? Fora que aí você arrisca passar o ferro, né, estragar. Então, assim, eu vou mostrar nos vídeos lá. Depois vocês falam o que acharam. Se vocês fizeram a papelaria, fizeram em casa. Me mostram o resultado, viu? Tá tão quente. Aqui em cima tá queimando meu dedo. Chega a ficar uma leve marquinha aqui por cima. Se quiser passar aqui até um feltro pra dar, né, uma segurada melhor, a etiqueta de vocês, eu ainda vou colocar minha etiqueta aqui atrás. Ó, mais uma pronta. Bem firme mesmo, ó. Então, aqui, meninas, foi mais uma dica aí das tiaras. Já tem a dos apliques, né? Tem já das mascotes. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, tá bom? Se inscrevam no canal. Um grande abraço a todas. Bom trabalho. Beijos!